Eu sou com a presidente Dilma, também com o ministro Mercadante, ministro do Planejamento e eu, para tratarmos principalmente do Plano Nacional de Defesa Agropecuária, que a presidente pretende lançar no dia 6 de maio. Nós anteriormente já tínhamos comentado que seria dia 29 agora de abril, mas como ela faz questão de acrescentar mais um item nesse lançamento, então nós tivemos que adiar para o dia 6. Então, esse Plano de Defesa Agropecuária, ele é um avanço na defesa agropecuária do país. Nós vamos melhorar todo o marco regulatório, coisas antigas, que não só em lei, mas em portarias, em decretos, em resoluções, melhorar toda a questão da qualificação, num trabalho muito ativo junto aos estados e municípios, no combate e na defesa. Regras e normas, não só para prevenção, mas também em caso de risco, em caso da ocorrência de um risco, como todos nós devemos agir em todo o país. Nós vamos reestruturar todos os nossos lanagros, laboratórios de análises de doenças e pragas, enfim, uma reestruturação e uma modernização, um avanço na defesa agropecuária do país, sinalizando, principalmente, o objetivo de sinalizar aos nossos consumidores brasileiros, em primeiro lugar, e consumidores do mundo todo, de que nós temos um compromisso com a questão sanitária, com a defesa agropecuária, e estamos fazendo também um estudo nesse plano de quanto custará a defesa. Hoje não existe milimetricamente medido quanto custa por hectare a ferrugem na soja, quanto custa por cabeça de bovinos a prevenção e também um caso de risco. Então, nós teremos um custo elaborado para que a União, o governo e o Congresso Nacional possa, de fato, lutar por esses recursos e mantê-los, porque eles, de fato, serão necessários. Mas, uma coisa muito importante que nós tratamos aqui é a questão do risco A, do SISB, que parece dois nomes estranhos, mas que são de fundamental importância. O risco A é a questão, as empresas do agronegócio já esperam por uma modernização há 17 anos. Esse decreto é de 40 anos atrás. Então, as empresas mudaram, avançaram em tecnologia, em descobertas da ciência. Então, o risco A está sendo todo reformulado e a presidente já deverá lançar boa parte dele. É a questão, é o estatuto que rege o funcionamento da agroindústria. Como que a agroindústria deve abater? Como é que tem que ser a fiscalização? O que é que pode e o que é que não pode? Porque tem coisas que já avançaram nos seus instrumentos e hoje nós ainda estamos com instrumentos velhos. Com relação ao SISB, ele diz respeito especialmente aos pequenos agroindustriais e também aos artesanais. Por incrível que pareça, nós observamos na França um pequeno agricultor que produz um queijo artesanal de qualidade extraordinária e que vende para toda parte da Europa e para todo mundo. E aqui no Brasil, os pequenos produtores da agroindústria ou os artesanais, eles ainda não têm uma regulamentação simplificada que possa permitir sequer eles venderem no município vizinho. Imagine para o Brasil todo e para o resto do mundo. Então, essa regulamentação é esperada desde 2006 e o Ministério da Agricultura ainda não tinha tido a oportunidade de fazê-lo. E nós vamos, então, regulamentar, enfim, a possibilidade do aumento de renda das pessoas e da ampliação da classe média. Porque com esse instrumento, passar produtores para a classe média não é apenas uma palavra, é muito mais ações por trás disso. E a permissão de comercialização ampliada, isso faz com que a rentabilidade dos produtores possa evoluir. E, por último, os medicamentos genéricos veterinários que a presidente Dilma sancionou em 2012. E nós já estamos, então, há três anos, 2012 para 2015, três anos, aguardando essa regulamentação que todos nós já temos a experiência com os medicamentos humanos. Que nós temos medicamentos hoje que baixaram o custo até em 70%. E três anos esperando a regulamentação. Então, a presidente também, no dia 6 de maio, apresentará essa regulamentação que vai permitir que as fábricas produzam os genéricos e um produto com custo mais baixo para os produtores. E, enfim, dia 30 do 4, agora, de abril, a presidente pretende publicar e lançar em cerimônia com os governadores a região do Mato Piba, que é o Maranhão, Piauí, Tocantins e Bahia, que é uma região que ela tem um olhar e uma atenção muito especial, porque ela conhece e sabe que é uma das últimas regiões agrícolas do mundo em expansão e sem desmatamento. Nós estamos observando no Mato Piba uma transferência de pecuária para a agricultura, a pecuária ficando mais tecnificada em uma área menor e a área de grão sendo ampliada. Mato Piba é Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia. Vai lançar um decreto delimitando, instituindo esta área e apresentando todos os seus potenciais. A Casa Civil, com o Ministério da Agricultura, está trabalhando toda essa potencialidade junto com a Embrapa e nós queremos, com isso o quê? Destacar os investimentos, não só no Brasil, mas investimentos internacionais que precisam vir para todo o país, mas que essa região pode ter um olhar especial. Então, essa é uma prioridade da presidente, que ela vem trabalhando junto conosco, o Ministério da Agricultura e Casa Civil, desde o início do ano. Então, são essas as questões. Nós estamos finalizando e ela deverá anunciar todas essas políticas. Então, é a última fronteira agrícola que vai ter a oportunidade de nascer e crescer com o apoio do Estado. Mas não é um apoio protecionista, o apoio necessário de logística, infraestrutura, energia. Então, o que a gente observou de 40, 45 anos para cá? As regiões de agricultura foram nascendo isoladamente, graças aos produtores rurais, que foram transferindo seus know-how de cada sua região e a logística não acompanhou, a infraestrutura não veio, houve um certo abandono. E o que aconteceu de negativo? Claro que nós tivemos pontos positivos, pois as regiões cresceram, prosperaram, mas foi observado uma permanência no status quo da população local. Vêm os produtores com know-how, implantam uma grande tecnologia, produzem uma grande riqueza, mas os nativos, vamos assim dizer, eles ficam à margem desse crescimento. E nós queremos também, não só na área de logística, infraestrutura, inovação, tecnologia, mas fazer um trabalho muito forte com esses produtores no programa da classe média rural, de ampliação da classe média rural. No caso do plano nacional, onde? A expectativa de um governo anunciar o aumento da taxa de recursos e grícolas na semana passada, além da de pragação, as condições, as condições, as modalidades de financiamento, o plano safra será anunciado pela presidente, já está agendado no dia 19 de maio. Nós estamos terminando, a Fazenda e o Mapa têm trabalhado persistentemente, com constância, nos detalhes do plano. A presidente aprimorou questões muito importantes hoje. Questões, não posso aqui adiantar, mas melhorou bastante a proposta que nós trouxemos, a Fazenda e o Mapa. Ela melhorou e eu tenho certeza que será um grande plano safra. O ajuste fiscal não pode ser sinônimo de imobilismo. E mesmo porque ajuste fiscal não será e não está sendo enquadrado, na minha avaliação, em todos os programas de governo. Existem programas do governo que estão funcionando 100% como era antes. Então, o plano safra é um dos pontos que a presidente exclui do ajuste fiscal. Então, o que ela sabe... Aumento de juros vai, eu vejo. Mas aumento de juros, ele é importante e é uma coisa natural, porque se nós avaliarmos o ano passado, a inflação fez 6,5% e as taxas de juros mais altas também foram 6,5%. Então, as taxas de juros, elas variam de acordo com a inflação no histórico dos anos. Nos quatro anos, até isso diminuiu, além da inflação, porque tínhamos juros de 5,5% e juros de 4,5%. Então, o plano safra não será diferente. Ele seguirá o mesmo curso, o mesmo rumo e as taxas de juros serão praticamente neutras, como foram o ano passado. No plano nacional de defesa, ele tem... já existe uma estimativa de quanto será investido, né, Elinor? Não, isso também não é o essencial. O essencial é formatar, decidir as diretrizes que os recursos não irão faltar. Isso são palavras da presidente. Porque tem coisas que precisam ser feitas, tem coisas que não entram no ajuste. E defesa agropecuária, plano safra, na área de custeio, não entra em termos de ajuste, em termos de redução de recursos. E isso ela deixou bem claro para todos nós. Defesa agropecuária é prioridade. Plano safra, no que diz respeito a custeio, é a máquina que gira. O custeio é a máquina que gira da agricultura. Em investimentos, o produtor tem a opção ou não de investir. Agora, o custeio, ele não tem essa opção. Ele precisa plantar. Então, nessa fase, nesse quesito custeio, nós não teremos nenhum temor com relação ao ajuste fiscal. Teremos novidades positivas. Quando a senhora fala que será neutro... Um dos pontos que está pegando é a questão do preço mínimo do frete. É uma ameaça de nova paralisação no país. Como é que o governo está se preparando por isso? Que resposta vai ser para a relação a essa questão? Olha, nós não tratamos deste assunto nesta audiência, mesmo porque é o ministro Rosseto que está nessa coordenação. Então, esse assunto não foi tratado hoje. Sobre o CAR, tem alguma expectativa de prorrogação do prazo? Olha, a ministra Isabela está formatando uma solução para o CAR, mas não uma solução geral para o país. Nós temos que beneficiar e dar um tratamento diferenciado para aqueles estados que já fizeram mais de 50% do CAR das propriedades. Temos estados que, infelizmente, tem menos de 50% e tem estados com menos de 20% feito. Então, a ministra Isabela pretende, com o apoio do MAPA, dar uma sequência diferente. O pré-custeio são 7 bilhões de reais no Banco do Brasil e 2 bilhões na Caixa Econômica. Da safra 15, 16. Sendo que... Não, pré-custeio da safra 15, 16. Sendo que as taxas de juros dos 2 bilhões da Caixa são taxas de juros de 6,5% para o PRONAMP, para os médios produtores, e no Banco do Brasil, para os demais produtores, a taxas de 9% que o Banco do Brasil anunciou. E quando a senhora falaram de taxas neutras para o plano Estado, o que seria isso? Não, taxa neutra do ano passado é que se a inflação deu 6,5% e a taxa de juros foi 6,5%, a taxa real de juros é neutra. Os que tomaram recurso de 5,5% tiveram juros real negativo de 1,5%. Então, nós estamos trabalhando e a presidente está acompanhando pessoalmente os volumes, taxas de juros e outros avanços que nós teremos, mas que só cabe a ela anunciar no dia 19 de maio. Conab, ministra. Obrigada. Obrigada. Obrigada.